LIVRO SOBRE O CÉU Autor Aristóteles Nota, este livro não possui tradução completa para o português e foi traduzido pelo nosso canal do inglês para o português, com a finalidade de obter conhecimento geral sobre a obra sem pretensões para fins acadêmicos. LIVRO 3 CAPÍTULO 1 Já discutimos o primeiro céu e suas partes, as estrelas móveis dentro dele, a matéria da qual são compostas e sua constituição corporal, e também demonstramos que são não geradas e indestrutíveis. Agora, as coisas que chamamos de naturais são ou substâncias ou funções e atributos de substâncias. Como substâncias, classifico os corpos simples, fogo, terra e os outros termos da série, e todas as coisas compostas por eles, por exemplo, o céu comum todo e suas partes, animais, novamente, plantas e suas partes. Por atributos e funções, quero dizer os movimentos destes e de todas as outras coisas nas quais eles têm poder em si mesmos para causar movimento, e também suas alterações e transformações mútuas. É óbvio, então, que a maior parte da investigação sobre a natureza diz respeito aos corpos, pois uma substância natural é ou um corpo ou uma coisa que não pode entrar em existência sem corpo e magnitude. Isso aparece claramente em uma análise do caráter das coisas naturais e também nas instâncias de investigação sobre a natureza. Portanto, uma vez que falamos do elemento primário, de sua constituição corporal e de sua liberdade da destruição e da geração, resta falar dos outros dois. Ao falar deles, seremos obrigados a investigar a geração e a destruição. Pois se a geração em algum lugar, ela deve estar nesses elementos e nas coisas compostas por eles. Esta é, de fato, a primeira pergunta que temos que fazer, a geração é um fato ou não? A especulação anterior estava em desacordo consigo mesma e com as opiniões aqui apresentadas como a verdadeira resposta a essa pergunta. Alguns removeram a geração e a destruição do mundo. Nada, eles disseram, é gerado ou destruído, e nossa convicção em contrário é uma ilusão. Assim sustentou a escola de Melisso e Parmênides. No entanto, por mais excelentes que sejam suas teorias em outros aspectos, de qualquer maneira não podem ser consideradas como estudiosos da natureza. Pode haver coisas que não estão sujeitas à geração ou a qualquer tipo de movimento, mas, se assim for, elas pertencem a uma outra e mais elevada investigação do que o estudo da natureza. No entanto, eles não tinham ideia de qualquer forma de ser além da substância das coisas percebidas, e quando eles viram, o que ninguém havia visto antes, que não pode haver conhecimento ou sabedoria sem alguma entidade imutável, eles naturalmente transferiram o que era verdadeiro sobre essas entidades para as coisas percebidas. Outros, talvez intencionalmente, mantêm uma opinião precisamente contrária a essa. Foi afirmado que tudo no mundo estava sujeito à geração e que nada era não gerado, mas que após a geração algumas coisas permaneciam indestrutíveis enquanto o resto era novamente destruído. Isso foi afirmado, em primeiro lugar, por Exíldo e seus seguidores, mas depois, fora de seu círculo, pelos primeiros filósofos naturais. Mas o que esses pensadores mantiveram era que tudo o mais havia sido gerado e, como eles disseram, estava se esgotando, nada tendo qualquer solidez, exceto uma única coisa que persiste como base de todas essas transformações. Então podemos interpretar as declarações de Heráclito de Éfeso e de muitos outros. E alguns submetem todos os corpos ao que é gerado, por meio da composição e separação de planos. A discussão das outras opiniões pode ser adiada. No entanto, essa última teoria, que compõe todos os corpos de planos, é, como a observação mais superficial mostra, em muitos aspectos em clara contradição com a matemática. No entanto, está errado remover os fundamentos de uma ciência, a menos que você possa substituí-los sólidos por outros mais convincentes. E, em segundo lugar, a mesma teoria que compõe sólidos a partir de planos compõe claramente planos a partir de linhas e linhas a partir de pontos, de modo que uma parte de uma linha não precisa ser uma linha. Esse assunto já foi considerado em nossa discussão sobre o movimento, onde mostramos que um comprimento indivisível é impossível. Mas em relação aos corpos naturais, existem impossibilidades envolvidas na visão que afirma linhas indivisíveis, que podemos considerar brevemente neste ponto. Pois as consequências impossíveis que resultam dessa visão na esfera matemática se reproduzirão quando aplicadas aos corpos físicos, mas haverá dificuldades na física que não estão presentes na matemática, pois a matemática lida com um objeto abstrato e a física com um objeto mais concreto. Existem muitos atributos necessariamente presentes em corpos físicos que são necessariamente excluídos pela indivisibilidade, todos os atributos, na verdade, que são divisíveis. Não pode haver nada divisível em uma coisa indivisível, mas os atributos dos corpos são todos divisíveis de uma das duas maneiras. Eles são divisíveis em tipos, como a cor é dividida em branco e preto, e são divisíveis por acidente quando o que os tem é divisível. Nesse último sentido, os atributos que são simples são, no entanto, divisíveis. Atributos desse tipo servirão, portanto, para ilustrar a impossibilidade da visão. É impossível, se duas partes de uma coisa não têm peso, que as duas juntas tenham peso. Mas qualquer coisa que seja mais pesada do que outra deve exceder essa coisa em alguma coisa que tenha peso. Portanto, uma coisa pesada é sempre divisível. Mas é senso comum que um ponto é indivisível. Novamente, suponha que o que é pesado ou o peso é um corpo denso, e o que é leve é raro. Densa difere de raro em conter mais matéria na mesma área cúbica. Um ponto, então, se puder ser pesado ou leve, pode ser denso ou raro. Mas o denso é divisível enquanto um ponto é indivisível. E se o que é pesado deve ser duro ou macio, é fácil tirar uma conclusão impossível. Pois uma coisa é macia se sua superfície pode ser pressionada, dura se não puder, e se pode ser pressionada, é divisível. Além disso, nenhum peso pode consistir em partes que não possuem peso. Pois como, exceto por meio de uma pura ficção, eles podem especificar o número e o caráter das partes que produzirão peso? Além disso, quando um peso é maior do que outro, a diferença é um terceiro peso, ou a partir disso, seguirá que cada parte indivisível possui peso. Suponha que um corpo de quatro pontos possui peso. Um corpo composto por mais de quatro pontos será superior em peso a ele, uma coisa que tem peso. Mas a diferença entre peso e peso deve ser um peso, assim como a diferença entre branco e mais branco é branco. Aqui, a diferença que torna o peso superior mais pesado é o único ponto que permanece quando o número comum, quatro, é subtraído. Portanto, um único ponto possui peso. Além disso, assumir, por um lado, que os planos só podem estar em contato linear seria ridículo. Pois assim como existem duas maneiras de juntar linhas, ou seja, extremidade a extremidade e lado a lado, deve haver duas maneiras de juntar planos. Linhas podem ser unidas de modo que o contato seja linear, colocando uma ao longo da outra, embora não as colocando de ponta a ponta. Mas se, da mesma forma, ao unir os planos, o contato superficial for permitido como uma alternativa ao contato linear, esse método dará origem a corpos que não são nenhum elemento nem compostos de elementos. Novamente, se for o número de planos em um corpo que torna um mais pesado que outro, como o Timmel explica, claramente a linha e o ponto terão peso. Pois os três casos são, como dissemos antes, análogos. Mas se a razão das diferenças de peso não for essa, mas sim a gravidade da terra e a grandeza do fogo, então alguns dos planos serão leves e outros pesados, o que implica uma distinção semelhante nas linhas e nos pontos, ou o plano da terra, quero dizer, será mais pesado do que o plano do fogo. Em geral, o resultado é que não há grandeza alguma, ou que toda grandeza poderia ser eliminada. Pois um ponto é para uma linha como uma linha é para um plano e como um plano é para um corpo. Agora, as diversas formas ao passar de uma para outra serão resolvidas em seus constituintes finais. Poderia acontecer, portanto, que nada existisse além de pontos, e que não houvesse corpo algum. Uma consideração adicional é que se o tempo é de forma semelhante constituído, haveria, ou poderia haver, um momento em que ele seria eliminado. Pois o agora indivisível é como um ponto em uma linha. As mesmas consequências decorrem da composição do céu com números, como fazem alguns dos pitagóricos que fazem toda a natureza a partir de números. Pois os corpos naturais manifestamente possuem peso e leveza, mas uma reunião de unidades não pode formar um corpo nem possuir peso. Capítulo 2 A necessidade de que cada um dos corpos simples tenham um movimento natural pode ser demonstrada da seguinte maneira. Eles manifestamente se movem, e se não têm movimento próprio, devem mover-se por restrição, porque o movimento restrito é o mesmo que o não natural. Agora, um movimento não natural pressupõe um movimento natural que contraria, e, não importa quantos sejam os movimentos não naturais, este é sempre um. Pois naturalmente uma coisa se move de uma maneira, enquanto seus movimentos não naturais são múltiplos. O mesmo pode ser mostrado a partir do estado de repouso. O repouso, também, deve ser ou restrito ou natural, restrito a um lugar para o qual o movimento foi restrito, natural em um lugar em que o movimento foi natural. Agora, manifestamente, há um corpo que está em repouso no centro. Se esse repouso for natural para ele, o movimento para esse lugar será, claramente, natural para ele. Se, por outro lado, seu repouso for restrito, o que está impedindo seu movimento? Algo que está em repouso, mas se for assim, simplesmente repetiremos o mesmo argumento, e ou chegaremos a algo final, para o qual o repouso é onde está, ou teremos um processo infinito, o que é impossível. A obstrução ao seu movimento, então, supomos, é uma coisa em movimento, como Empédocles diz que é o vórtice que mantém a terra parada, mas, nesse caso, perguntamos, para onde ela teria se movido se não fosse pelo vórtice? Ela não poderia se mover infinitamente, pois percorrer o infinito é impossível, e as impossibilidades não acontecem. Portanto, a coisa em movimento deve parar em algum lugar e aí repousar não por restrição, mas naturalmente. Mas um repouso natural prova um movimento natural para o lugar de repouso. Portanto, Leucipo e Demócrito, que dizem que os corpos primários estão em movimento perpétuo no vazio ou infinito, podem ser questionados sobre a maneira de seu movimento e o tipo de movimento que lhes é natural. Pois se os vários elementos são restringidos uns pelos outros a se moverem como fazem, cada um ainda deve ter um movimento natural que o restrito contraria, e o motor principal deve causar movimento não por restrição, mas naturalmente. Se não há uma causa natural final para o movimento e cada termo precedente na série é sempre movido por restrição, teremos um processo infinito. A mesma dificuldade está envolvida mesmo que se suponha, como lemos no Timeu, que antes do mundo ordenado ser feito, os elementos se moviam sem ordem. Seu movimento deve ter sido devido seja a uma restrição ou seja a sua natureza. E se o movimento deles fosse natural, uma breve consideração mostra que já havia um mundo ordenado. Pois o motor principal deve causar movimento em virtude de seu próprio movimento natural, e os outros corpos, movendo-se sem restrição, à medida que se aquietavam em seus lugares apropriados, cairiam na ordem em que estão agora, os corpos pesados se movendo em direção ao centro e os corpos leves se afastando dele. Mas essa é a ordem de sua distribuição em nosso mundo. Há também outra pergunta que poderia ser feita. É possível ou impossível que os corpos em movimento desordenado se combinem, em alguns casos, em combinações como aquelas das quais os corpos compostos pela natureza são compostos, tais como ossos e carne? No entanto, isso é o que impédocles afirma ter ocorrido sob o amor. Muitas cabeças, diz ele, vieram ao mundo sem pescoço. A resposta à opinião de que existem corpos infinitos movendo-se em um infinito é que, se a causa do movimento é única, eles devem mover-se com um único movimento e, portanto, não sem ordem, e, por outro lado, se as causas forem de variedade infinita, seus movimentos também devem ser infinitamente variados. Pois um número finito de causas produziria uma espécie de ordem, uma vez que a ausência de ordem não é provada pela diversidade de direção nos movimentos e, de fato, no mundo que conhecemos, não todos os corpos, mas apenas os corpos do mesmo tipo, têm um objetivo comum de movimento. Além disso, o movimento desordenado significa, na realidade, um movimento não-natural, uma vez que a ordem apropriada às coisas perceptíveis é a sua natureza. E há também absurdo e impossibilidade na noção de que o movimento desordenado é infinitamente continuado. Pois a natureza das coisas é a natureza que a maioria delas possui na maior parte do tempo. Assim, a visão deles os coloca na posição contrária de que a desordem é natural e a ordem ou sistema não-natural. Mas nenhum fato natural pode se originar por acaso. Este é um ponto que Anaxágoras parece ter compreendido completamente, pois ele inicia sua cosmogonia a partir de coisas imóveis. Os outros, é verdade, fazem as coisas se reunirem de alguma forma antes de tentarem produzir movimento e separação. Mas não faz sentido começar a geração a partir de um estado original em que os corpos estão separados e em movimento. Portanto, Impédocles começa depois do processo governado pelo amor, pois ele não poderia ter construído o céu construindo-o a partir de corpos em separação, fazendo-os se combinar pelo poder do amor, já que nosso mundo tem seus elementos constituintes em separação e, portanto, pressupõe um estado anterior de unidade e combinação. Esses argumentos deixam claro que cada corpo tem seu movimento natural, que não é restrito ou contrário à sua natureza. Passamos a mostrar que existem certos corpos cujo ímpeto necessário é o do peso e da leveza. Necessariamente, afirmamos, eles devem se mover, e uma coisa movida que não possui ímpeto O corpo natural não pode se mover nem em direção ao centro nem para longe dele. Suponha um corpo A sem peso e um corpo B dotado de peso. Suponha que o corpo sem peso se mova na distância CD, enquanto B no mesmo tempo se move na distância CE, que será maior, uma vez que a coisa pesada deve se mover mais longe. Deixe, então, o corpo pesado ser dividido na proporção CE, de CD, pois não há motivo pelo qual uma parte de B não possa estar nessa relação com o todo. Agora, se o todo se move na distância total CE, a parte deve, no mesmo tempo, mover a distância CD. Portanto, um corpo sem peso e um que tem peso se moverão na mesma distância no mesmo tempo, o que é impossível. O mesmo argumento se aplica ao caso da leveza. Novamente, um corpo que está em movimento, mas não tem peso nem leveza, deve ser movido por restrição e deve continuar seu movimento restrito infinitamente. Pois haverá uma força que o move, e quanto menor e mais leve um corpo é, mais longe uma força dada o moverá. Agora, deixa, o corpo sem peso, ser movido na distância CE, e B, que tem peso, seja movido na mesma distância CD no mesmo tempo. Dividindo o corpo pesado na proporção CE, de CD, subtraímos do corpo pesado uma parte que, no mesmo tempo, moverá a distância CE, uma vez que o todo se moveu CD, pois as velocidades relativas dos dois corpos serão na proporção inversa de seus respectivos tamanhos. Assim, o corpo sem peso se moverá na mesma distância que o pesado no mesmo tempo, o que é impossível. Portanto, uma vez que o movimento do corpo sem peso percorrerá uma distância maior do que qualquer uma que seja sugerida, ele continuará infinitamente. Portanto, é óbvio que cada corpo deve ter um peso ou leveza definidos. Mas, uma vez que o natureza o significa uma fonte de movimento dentro da própria coisa, enquanto uma força é uma fonte de movimento em algo diferente dela ou nela mesma, como outro, e uma vez que o movimento é sempre devido à natureza ou à restrição, o movimento que é natural, como o movimento para baixo de uma pedra, será meramente acelerado por uma força externa, enquanto um movimento não natural será devido apenas à força. Em ambos os casos, o ar é como que instrumental para a força. Pois o ar é tanto leve quanto pesado e, portanto, como leve produz movimento ascendente, sendo impulsionado e posto em movimento pela força, e como pesado produz movimento descendente. Em ambos os casos, a força transmite o movimento ao corpo primeiro, como que impregnando o ar. É por isso que um corpo movido por restrição continua a se mover quando aquele que deu o impulso deixa de acompanhá-lo. Caso contrário, ou seja, se o ar não estivesse dotado dessa função, o movimento restrito seria impossível. E o movimento natural de um corpo pode ser auxiliado da mesma maneira. Esta discussão é suficiente para mostrar, zum, por que todos os corpos são ou leves ou pesados, e, i2, como ocorre o movimento não natural. A partir do que foi dito anteriormente, fica claro que não pode haver geração de tudo ou em sentido absoluto de qualquer coisa. É impossível que tudo seja gerado, a menos que um vazio extracorpóreo seja possível. Pois, supondo a geração, o lugar que deve ser ocupado por aquilo que está surgindo deve ter sido previamente ocupado pelo vazio, no qual nenhum corpo estava. Agora, é totalmente possível que um corpo seja gerado a partir de outro, como o ar, por exemplo, a partir do fogo, mas na ausência de massa pré-existente, a geração é impossível. Aquilo que é potencialmente um certo tipo de corpo pode, é verdade, tornar-se tal na realidade. Mas se o corpo potencial não era, na realidade, um outro tipo de corpo, a existência de um vazio extracorpóreo deve ser admitida. Capítulo 3 Resta-nos dizer quais corpos estão sujeitos à geração e por quê. Uma vez que, em todos os casos, o conhecimento depende do que é primário, e os elementos são os constituintes primários dos corpos, devemos perguntar quais desses corpos são elementos e por quê, e depois disso, qual é o número e o caráter deles. A resposta será clara se primeiro explicarmos que tipo de substância é um elemento. Um elemento, acreditamos, é um corpo no qual outros corpos podem ser analisados, presentes neles potencialmente ou atualmente, e disputa-se qual dessas hipóteses, e que não é divisível em corpos de forma diferente. Isso, ou algo semelhante a isso, é o que todos os homens em todos os casos entendem como elemento. Agora, se o que descrevemos é um elemento, claramente deve haver tais corpos. Pois a carne, a madeira e todos os outros corpos semelhantes contém potencialmente fogo e terra, uma vez que vê-se esses elementos essudarem deles, e, por outro lado, nem potencialmente nem atualmente o fogo contém carne ou madeira, ou então eles essudariam deles. Da mesma forma, mesmo que houvesse apenas um corpo elementar, ele não os conteria. Pois, embora ele seja carne ou osso ou algo mais, isso não mostra imediatamente que ele os continha em potencialidade, a pergunta adicional é de que maneira ele se torna eles. Agora, Anaxágoras se opõe à visão de Impédocles sobre os elementos. Impédocles diz que fogo e terra e os corpos relacionados são corpos elementares dos quais todas as coisas são compostas, mas isso Anaxágoras nega. Seus elementos são as coisas homogêneas, a saber, carne, osso e outros semelhantes. Terra e fogo são misturas, compostas deles e de todas as outras sementes, cada uma consistindo em uma coleção de todos os corpos homogêneos, separadamente invisíveis, e isso explica por que a partir desses dois corpos todos os outros são gerados. Para ele, fogo e éter são a mesma coisa. É evidente, portanto, que existem elementos e porquê. Capítulo 4 A próxima questão a ser considerada é se os elementos são finitos ou infinitos em número e, se finitos, qual é o seu número? Vamos primeiro mostrar a razão para negar que seu número seja infinito, como alguns supõem. Começamos com a visão de Anaxágoras de que todos os corpos homogêneos são elementos. Qualquer um que adote essa visão não entende o significado de elemento. A observação mostra que até mesmo corpos mistos são frequentemente divisíveis em partes homogêneas, exemplos são carne, osso, madeira e pedra. Uma vez que o composto não pode ser um elemento, nem todo corpo homogêneo pode ser um elemento, ou somente, como dissemos antes, aquilo que não é divisível em corpos de forma diferente. Mas mesmo tomando o elemento ou como eles fazem, eles não precisam afirmar uma infinitude de elementos, uma vez que a hipótese de um número finito fornecerá resultados idênticos. Na verdade, até mesmo dois ou três corpos desse tipo servem ao propósito, como a tentativa de Impédocles mostra. Novamente, mesmo com base em sua visão, acaba-se por não compor todas as coisas a partir de corpos homogêneos. Eles não afirmam que um rosto seja composto de rostos, ou que qualquer outra conformação natural seja composta de partes como ela mesma. Obviamente, então, seria melhor assumir um número finito de princípios. Eles deveriam, de fato, ser o menor possível, consistentemente com a comprovação do que deve ser comprovado. Este é o requisito comum dos matemáticos, que sempre assumem como princípios coisas finitas, seja em espécie ou em número. Além disso, se o corpo se distingue do corpo pela diferença qualitativa apropriada, e há um limite para o número de diferenças, pois a diferença está nas qualidades aprendidas pelos sentidos, que são de fato finitas em número, embora isso exija prova, então manifestamente há necessariamente um limite para o número de elementos. Há, ainda, outra visão, a de Leucipo e Demócrito de Abdera, cujas implicações também são inaceitáveis. As massas primárias, segundo eles, são infinitas em número e indivisíveis em massa, uma não pode se tornar muitas nem muitas podem se tornar uma, e todas as coisas são geradas por sua combinação e envolvimento. Agora, essa visão, de certa forma, faz com que as coisas sejam números ou compostas de números. A exposição não é clara, mas esse é seu significado real. Além disso, eles dizem que, uma vez que os corpos atômicos diferem em forma, e há um infinito de formas, há um infinito de corpos simples. Mas eles nunca explicaram detalhadamente as formas dos vários elementos, exceto até atribuir a esfera ao fogo. Ar, água e o restante eles distinguiram pelo tamanho relativo do átomo, assumindo que a substância atômica era uma espécie de semente mestra para cada elemento. Agora, em primeiro lugar, eles cometem um erro já notado. Os princípios que eles assumem não são limitados em número, embora tal limitação não exigisse nenhuma outra alteração em sua teoria. Além disso, se as diferenças dos corpos não são infinitas, obviamente os elementos não serão infinitos. Além disso, uma visão que afirma corpos atômicos inevitavelmente entra em conflito com as ciências matemáticas, além de invalidar muitas opiniões comuns e dados aparentes da percepção sensorial. Mas já falamos sobre essas coisas em nossa discussão sobre tempo e movimento. Eles também estão destinados a se contradizerem. Pois se os elementos são atômicos, o ar, a terra e a água não podem ser diferenciados pelo tamanho relativo de seus átomos, uma vez que então eles não poderiam ser gerados uns dos outros. A expulsão dos átomos maiores é um processo que, com o tempo, esgotará o suprimento, e é por meio desse processo que eles explicam a geração da água, do ar e da terra uns dos outros. Além disso, mesmo com base em suas próprias pressuposições, não parece que os elementos seriam infinitos em número? Os átomos diferem em figura, e todas as figuras são compostas por pirâmides, lineares no caso de figuras lineares, enquanto a esfera tem oito partes piramidais. As figuras devem ter seus princípios, e quer esses sejam um ou dois ou mais, os corpos simples devem ser do mesmo número que eles. Além disso, se cada elemento tem seu movimento próprio, e um corpo simples tem um movimento simples, e o número de movimentos simples não é infinito, porque os movimentos simples são apenas dois e o número de lugares não é infinito, com base nesses argumentos também teríamos que negar que o número de elementos seja infinito. CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 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 CAPÍTULO 7 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 falham em observar o fato de que estão privando o elemento de sua prioridade. A geração a partir dos elementos é, como eles dizem, síntese, e a geração nos elementos é análise, de modo que o corpo com partes mais finas deve ter prioridade na ordem da natureza. Mas eles dizem que o fogo é o corpo mais fino de todos. Portanto, o fogo será o primeiro na ordem natural. E se o corpo mais fino é o fogo ou não, não faz diferença, e de qualquer forma, deve ser um dos outros corpos que é primário e não o que é intermediário. Além disso, densidade e raridade, como instrumentos de geração, são equivalentes a finura e grossura, uma vez que o que é fino é raro, e o que é grosso em seu uso significa denso. Mas finura e grossura, por sua vez, são equivalentes a grandeza e pequenez, uma vez que um objeto com partes pequenas é fino e um objeto com partes grandes é grosso. Pois o que se espalha amplamente é fino, e um objeto composto de partes pequenas é assim espalhado. No final, eles distinguem as várias outras substâncias do elemento pela grandeza e pequenez de suas partes. Esse método de distinção torna todo julgamento relativo. Não haverá distinção absoluta entre fogo, água e ar, mas o mesmo corpo será relativo a este fogo, relativo a outra coisa, ar. A mesma dificuldade está envolvida igualmente na visão de elementos e os distingue pela grandeza e pequenez. O princípio de distinção entre corpos sendo a quantidade, os vários tamanhos estarão em uma razão definida, e quaisquer corpos que estejam nessa razão uns com os outros devem ser ar, fogo, terra e água, respectivamente. Pois as proporções de corpos menores podem ser repetidas entre corpos maiores. Aqueles que partem do fogo como único elemento, embora evitem essa dificuldade, se envolvem em muitas outras. Alguns deles dão ao fogo uma forma particular, como aqueles que o tornam uma pirâmide, e isso por um dos dois motivos. A razão dada pode ser, de maneira mais grosseira, que a pirâmide é a figura mais penetrante, como o fogo é dos corpos, ou, de maneira mais engenhosa, a posição pode ser sustentada pelo seguinte argumento. Como todos os corpos são compostos daquilo que tem as partes mais finas, todos os sólidos são compostos de pirâmides, e mais o corpo mais fino é o fogo, enquanto entre as figuras, a pirâmide é a primeira e tem as partes menores, e o corpo primário deve ter a figura primária, e, portanto, o fogo será uma pirâmide. Outros, por sua vez, não expressam opinião sobre o assunto de sua forma, mas simplesmente o consideram como portador das partes mais finas, que em combinação formarão outros corpos, assim como a fusão de pó de ouro produz ouro sólido. Ambas essas visões envolvem as mesmas dificuldades. Se, por um lado, eles tornam o corpo primário um átomo, a visão estará aberta às objeções já apresentadas contra a teoria atômica. Além disso, a teoria é inconsistente com a observação dos fatos da natureza. Se todos os corpos são quantitativamente comensuráveis e o tamanho relativo das várias massas homogêneas e de seus diversos elementos está na mesma proporção, de modo que a massa total de água, por exemplo, está relacionada com a massa total de ar como os elementos de cada um estão entre si, e assim por diante, e se há mais ar do que água e, em geral, mais do corpo mais fino do que do mais grosseiro, obviamente o elemento da água será menor do que o do ar. Mas a quantidade menor está contida na maior. Portanto, o elemento do ar é divisível. E o mesmo pode ser demonstrado para o fogo e todos os corpos cujas partes são relativamente finas. Se, por outro lado, o corpo primário for divisível, então, sapinha, aqueles que dão ao fogo uma forma especial terão que dizer que uma parte do fogo não é fogo, porque uma pirâmide não é composta de pirâmides, e também que nem todo corpo é um elemento ou composto de elementos, já que uma parte do fogo será nem fogo nem qualquer outro elemento. E, b, e aqueles cujo critério de distinção é o tamanho terão que reconhecer um elemento anterior ao elemento, um retrocesso que continua infinitamente, uma vez que cada corpo é divisível e aquilo que tem as partes mais pequenas é o elemento. Além disso, eles também terão que dizer que o mesmo corpo é relativo a este fogo e relativo àquele ar, para outros novamente água e terra. O erro comum de todas as visões que pressupõem um único elemento é que elas permitem apenas um movimento natural, que é o mesmo para todos os corpos. Pois é uma questão de observação que um corpo natural possui um princípio de movimento. Se todos os corpos são um só, todos terão um único movimento. Com esse movimento, quanto maior a quantidade, mais eles se moverão, da mesma forma que o fogo, na medida em que sua quantidade é maior, move-se mais rapidamente com o movimento ascendente que lhe é próprio. Mas o fato é que o aumento da quantidade faz com que muitas coisas se movam mais rapidamente para baixo. Por essas razões, bem como pela distinção já estabelecida de uma pluralidade de movimentos naturais, é impossível que haja apenas um elemento. Mas se os elementos não são infinitos e não podem ser reduzidos a um, devem ser vários infinitos em número. Capítulo 6 Primeiramente, devemos investigar se os elementos são eternos ou sujeitos à geração e destruição, pois, quando essa pergunta for respondida, o número e a natureza deles ficarão evidentes. Em primeiro lugar, eles não podem ser eternos. É uma questão de observação que o fogo, a água e todo o corpo simples passam por um processo de análise, que deve continuar infinitamente ou parar em algum ponto. Um o suponha que seja infinito. Então, o tempo ocupado pelo processo será infinito, assim como o tempo ocupado pelo processo reverso de síntese. Pois os processos de análise e síntese se sucedem nas várias partes. Seguirá que existem dois tempos infinitos mutuamente exclusivos, o tempo ocupado pela síntese, que é infinito, sendo precedido pelo período de análise. Assim, existem dois infinitos mutuamente exclusivos, o que é impossível. Dois, ou suponha, por outro lado, que a análise pare em algum lugar. Então, o corpo no qual a análise para será o atômico ou, como Impédocles parecia ter pretendido, um corpo divisível que ainda não será dividido. Os argumentos anteriores mostram que não pode ser um átomo, mas também não pode ser um corpo divisível que a análise nunca alcançará. Pois um corpo menor é mais facilmente destruído do que um maior, e um processo de destruição que tenha êxito em destruir, ou seja, em dividir em corpos menores, um corpo de certo tamanho, não deve razoavelmente falhar com o corpo menor. Agora, no fogo, observamos uma destruição de dois tipos. Dele é destruído pelo seu oposto quando é apagado e por si mesmo quando se extingue. Mais o efeito é produzido por uma quantidade maior sobre uma quantidade menor, e quanto menor for, mais rápido será. Portanto, os elementos dos corpos devem estar sujeitos à destruição e geração. Uma vez que eles são gerados, eles devem ser gerados ou a partir de algo incorpóreo ou de um corpo, e se for de um corpo, seja a partir um do outro ou de algo mais. A teoria que os gera a partir de algo incorpóreo exige um vazio extracorpóreo. Pois tudo o que vem a ser vem a ser em algo, e aquilo em que a geração ocorre deve ser ou incorpóreo ou ter corpo, e se tiver corpo, haverá dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou seja, aquele que está vindo a ser e aquele que já estava lá anteriormente, enquanto se for incorpóreo, deve haver um vazio extracorpóreo. Mas já demonstramos que isso é impossível. No entanto, por outro lado, também é impossível que os elementos sejam gerados a partir de algum tipo de corpo. Isso envolveria um corpo distinto dos elementos e anterior a eles. Mas se esse corpo possui peso ou leveza, ele será um dos elementos, e se não tiver tendência ao movimento, será uma entidade móvel ou matemática e, portanto, não estará em lugar algum. Um lugar no qual uma coisa está em repouso é um lugar no qual ela pode se mover, seja por restrição, ou seja, de forma não natural, ou na ausência de restrição, ou seja, de forma natural. Portanto, se estiver em um lugar e em algum lugar, será um dos elementos, e se não estiver em um lugar, nada pode vir dele, pois aquilo que está chegando a ser e aquilo de onde ele vem devem estar juntos. Portanto, os elementos não podem ser gerados a partir de algo incorpóreo, nem de um corpo que não seja um elemento, e a única alternativa restante é que eles sejam gerados uns dos outros. CAPÍTULO 7 Portanto, devemos voltar para a pergunta em qual é a maneira de sua geração a partir uns dos outros. É como Empédocles e Demócrito afirmam, ou como aqueles que resolvem os corpos em planos dizem, ou existe ainda outra possibilidade. Um, o que os seguidores de Empédocles fazem, embora sem perceberem, é reduzir a geração de elementos uns a partir dos outros a uma ilusão. Eles a tornam um processo de excreção de um corpo do que estava nele o tempo todo, como se a geração exigisse um recipiente em vez de um material, para que não envolva nenhuma mudança de nada. E mesmo que isso fosse aceito, existem outras implicações igualmente insatisfatórias. Não esperamos que uma massa de matéria fique mais pesada pela compressão. Mas eles serão obrigados a manter isso, se disserem que a água é um corpo presente no ar e excretada do ar, uma vez que o ar fica mais pesado quando se transforma em água. Além disso, quando o corpo misto é dividido, eles não podem mostrar nenhuma razão pela qual um dos constituintes deve por si só ocupar mais espaço do que o corpo original, mas quando a água se transforma em ar, o espaço ocupado aumenta. Na verdade, o corpo mais fino ocupa mais espaço, como é óbvio em qualquer caso de transformação. Conforme o líquido se converte em vapor ou ar, o recipiente que o contém muitas vezes se rompe porque não contém espaço suficiente. Agora, se não houver vazio algum, e se, como aqueles que têm essa visão afirmam, não a expansão dos corpos, a impossibilidade disso é evidente, e se houver vazio e expansão, não se pode explicar o fato de que o corpo resultante da divisão ocupa necessariamente um espaço maior. É inevitável também que a geração de um elemento a partir de outro pare de acontecer, uma vez que uma quantidade finita não pode conter uma infinidade de quantidades finitas. Quando a Terra produz água, algo é retirado da Terra, pois o processo é de excreção. A mesma coisa acontece novamente quando o resíduo produz água. Mas isso só pode continuar para sempre se o corpo finito contiver uma infinidade, o que é impossível. Portanto, a geração de elementos-os a partir dos outros não continuará para sempre. 2. E agora explicamos que as transformações mútuas dos elementos não podem ocorrer por meio da excreção. A alternativa restante é que eles devem ser gerados por mudança de um no outro. E isso de duas maneiras, seja por mudança de forma, como a mesma ser assume a forma tanto de uma esfera quanto de um cubo, ou, como alguns afirmam, por resolução em planos. A A geração por mudança de forma envolveria necessariamente a afirmação de corpos atômicos. Pois se as partículas fossem divisíveis, haveria uma parte do fogo que não era fogo e uma parte da Terra que não era terra, pelo fato de que nem toda parte de uma pirâmide é uma pirâmide nem de um cubo é um cubo. Mas se, de B, o processo for a resolução em planos, a primeira dificuldade é que os elementos não podem todos ser gerados uns dos outros. Isso eles são obrigados a afirmar e o fazem. Isso é absurdo, porque é irracional que apenas um elemento não tenha parte nas transformações, e também contrário aos dados observados dos sentidos, de acordo com os quais todos mudam igualmente uns nos outros. Na verdade, a explicação deles das observações não está de acordo com as observações. E a razão é que seus princípios fundamentais são erroneamente assumidos, e eles tinham certas opiniões pré-estabelecidas e estavam resolvidos a fazer tudo se encaixar com elas. Parece que coisas perceptíveis requerem princípios perceptíveis, coisas eternas requerem princípios eternos, coisas corruptíveis requerem princípios corruptíveis, e, em geral, cada assunto requer princípios homogêneos a si mesmo. Mas eles, devido ao seu amor por seus princípios, adotam a atitude de pessoas que defendem uma posição em argumentos. Com a confiança de que os princípios são verdadeiros, eles estão prontos para aceitar qualquer consequência de sua aplicação. Como se alguns princípios não precisassem ser julgados por seus resultados, e principalmente por seus resultados finais. E esse resultado, que no caso do conhecimento produtivo é o produto, no conhecimento da natureza, é a evidência inquestionável dos sentidos de cada fato. O resultado de sua visão é que a Terra tem o melhor direito ao nome elemento e é a única indestrutível, pois o que é indissolúvel é indestrutível e elementar, e somente a Terra não pode se dissolver em nenhum corpo além de si mesma. Além disso, no caso dos elementos que sofrem dissolução, há a suspensão ou dos triângulos em satisfatória. No entanto, isso ocorre sempre que um elemento é dissolvido em outro, devido à desigualdade numérica dos triângulos que os compõem. Além disso, aqueles que sustentam essas opiniões precisam supor que a geração não começa a partir de um corpo. Pois o que é gerado a partir de planos não pode ser dito que foi gerado a partir de um corpo. E eles também devem afirmar que nem todos os corpos são divisíveis, entrando assim em conflito com nossas ciências mais precisas, ou seja, as matemáticas, que assumem que até mesmo o inteligível é divisível, enquanto eles, em sua ansiedade para salvar sua hipótese, nem mesmo podem admitir isso de todas as coisas perceptíveis. Pois aquele que atribui a cada elemento uma forma própria e faz disso o critério de distinção entre as substâncias deve atribuir-lhes indivisibilidade, pois a divisão de uma pirâmide ou de uma esfera deve deixar em algum lugar pelo menos um resíduo que não é uma esfera ou uma pirâmide. Portanto, ou uma parte do fogo não é fogo, de modo que há um corpo anterior ao elemento, pois cada corpo é ou um elemento ou é composto de elementos, ou nem todo corpo é divisível. CAPÍTULO 8 Em geral, a tentativa de atribuir uma forma a cada um dos corpos simples é infundada, pois, em primeiro lugar, eles não terão sucesso em preencher o todo. É acordado que existem apenas três figuras planas que podem preencher um espaço, o triângulo, o quadrado e o hexágono, e apenas dois sólidos, a pirâmide e o cubo. No entanto, a teoria precisa de mais do que isso, porque reconhece um número maior de elementos. Em segundo lugar, é evidente que os corpos simples muitas vezes recebem uma forma pelo local em que estão incluídos, especialmente a água e o ar. Nesse caso, a forma do elemento não pode persistir, se persistisse, a massa contida não estaria em contato contínuo com o corpo contenedor, e se sua forma é alterada, deixará de ser água, uma vez que a qualidade distintiva é a forma. Claramente, suas formas não são fixas. Na verdade, a própria natureza parece corroborar essa conclusão teórica. Assim como em outros casos, o substrato deve ser amorfo e sem forma, pois o tudo receptivo, como lemos no timeu, será melhor para modelar, os elementos devem ser concebidos como um material para coisas compostas, é por isso que podem deixar de lado suas distinções qualitativas e passar de um para o outro. Além disso, como podem explicar a geração da carne do osso ou de qualquer outro corpo contínuo? Os elementos sojinhos não podem produzir luz, porque sua coloção não pode produzir um contínuo. Nem a composição de planos pode fazê-lo, pois isso produz os próprios elementos, não corpos compostos por eles. Portanto, qualquer pessoa que insiste em uma declaração precisa desse tipo, em vez de concordar após uma rápida análise, verá que ela remove a geração do mundo. Além disso, as propriedades, poderes e movimentos aos quais eles prestaram atenção ao atribuir formas mostram que as formas não estão de acordo com os corpos. Porque o fogo é móvel e produtivo de calor e combustão, alguns o fizeram uma esfera, outros uma pirâmide. Eles pensaram que essas formas eram as mais móveis, porque oferecem menos pontos de contato e são as menos estáveis de todas, também eram as mais aptas a produzir calor e combustão, porque uma é angular em toda parte, enquanto a outra tem os ângulos mais agudos, e, dizem eles, os ângulos produzem calor e combustão. Agora, em primeiro lugar, quanto ao movimento, ambos estão errados. Essas figuras podem ser as melhores adaptadas ao movimento, mas não são bem adaptadas ao movimento do fogo, que é um movimento retilíneo para cima, mas sim ao movimento circular, que chamamos de rolar. A terra, por outro lado, eles chamam de cubo porque é estável e está em repouso. Mas ela está em repouso apenas em seu próprio lugar, não em qualquer outro, e de qualquer outro lugar ela se move se nada impedir, e o fogo e os outros corpos fazem o mesmo. A inferência óbvia, portanto, é que o fogo e cada elemento em particular é uma esfera ou uma pirâmide em um lugar estrangeiro, mas em seu próprio lugar é um cubo. Novamente, se a posse de ângulos faz um corpo produzir calor e combustão, então todos os elementos produzem calor, embora um possa fazê-lo mais do que outro. Pois todos eles possuem ângulos, o octaedro e o dodecaedro, bem como a pirâmide, e Demócrito faz até mesmo a esfera ser uma espécie de ângulo, que corta as coisas por causa de sua mobilidade. A diferença, então, será uma questão de grau, e isso é claramente falso. Eles também devem aceitar a inferência de que os matemáticos produzem calor e combustão, uma vez que eles também possuem ângulos e contêm esferas e pirâmides atômicas, especialmente se, como alegam, existem figuras atômicas. De qualquer forma, se essas funções pertencem a algumas dessas coisas e não a outras, eles deveriam explicar a diferença, em vez de falar em termos gerais, como fazem. Novamente, a combustão de um corpo produz fogo, e o fogo é uma esfera ou uma pirâmide. Portanto, o corpo é transformado em esferas ou pirâmides. Vamos supor que essas figuras possam ser razoavelmente consideradas como cortando e dividindo corpos como o fogo faz, ainda assim, continua inexplicável que uma pirâmide precise produzir pirâmides ou uma esfera-esferas. Alguém poderia tão bem postular que uma faca ou uma serra divide as coisas em facas ou serras. Também é ridículo pensar apenas na divisão ao atribuir ao fogo sua forma. Geralmente se pensa no fogo como combinando e conectando em vez de separar. Embora ele separe corpos de naturezas diferentes, ele combina aqueles que são iguais, e a combinação é essencial para ele, as funções de conectar e unir sendo uma característica do fogo, enquanto a separação é incidental. Portanto, ao escolher a forma, eles deveriam ter pensado em ambas as funções ou, preferencialmente, na função de combinar. Além disso, como o quente e o frio são poderes contrários, é impossível atribuir qualquer forma ao frio. Pois a forma atribuída deve ser o contrário do quente, mas não a contrariedade entre as figuras. É por isso que todos eles deixaram o frio de fora, embora corretamente todos ou nenhum deles devesse ter suas figuras distintivas. Alguns deles, no entanto, tentam explicar esse poder, e eles se contradizem. Dizem que um corpo de partículas grandes é frio porque, em vez de penetrar pelos canais, ele esmaga. Claramente, então, o que é quente é o que penetra nesses canais, ou seja, o que tem partículas pequenas. Como resultado, o quente e o frio não são distinguidos pela forma, mas pelo tamanho das partículas. Do que foi dito, fica claro que a diferença entre os elementos não depende de sua forma. Agora, suas diferenças mais importantes são aquelas de propriedade, função e poder, pois acreditamos que todo corpo natural tem suas próprias funções, propriedades e poderes. Portanto, nossa primeira tarefa será falar sobre esses aspectos, e essa investigação nos permitirá explicar as diferenças entre cada um deles. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.